E não saiu, vai, vai Brasil, vai, vai Brasil, a bola rola e o gol do desempate não saiu. Faltou Gilmar, faltou Neymar, para desempatear, vai, vai Brasil, o venta já garantiu, coração aguenta, vai, vai Brasil. É, depois vem aí o Hexa, todos acreditando, vamos entrar nessa, e conquistando o nosso Hexa, vai, vai Brasil. E bota pra cima, o seu astral, entre no clima, da Copa Mundial, vai, vai Brasil, e o gol do desempate ainda não saiu.